Se acha que eu sou selvagem Você viajou bastante Talvez tenha razão Mas não consigo ver Mas selvagem quem vai ser Precisa escutar com coração Coração Se pensa que esta terra lhe pertence Você tem muito ainda o que aprender Pois cada planta, pedra ou criatura Está viva e tem alma, é um ser Vê que só gente é seu semelhante E que os outros não têm o seu valor Mas se seguir pegadas de um estranho Mil surpresas vai achar ao seu redor Já ouviu o lobo ivando para a lua azul Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha E com as cores do vento colorir E com as cores do vento colorir Correndo pelas trilhas da floresta Provando das frutinhas o sabor Rolando em meio a tanta riqueza Nunca vai calcular o seu valor A luz, o sol e o rio são meus parentes A garça e a loutra são iguais a mim Nós somos tão ligados uns aos outros Neste arco, neste círculo sem fim A glória onde irá? Se você acortar, nunca saberá Não vai mais o lobo ivar para a lua azul Já não importa mais a nossa cor Vamos cantar com as belas vozes da montanha E com as cores do vento colorir Você só vai conseguir Desta terra usufruir Se com as cores do vento colorir E com as cores do vento colorir E com as cores do vento colorir E com as cores do vento são iguais E com as cores do vento